E olha só, a gente fazer compras de supermercado pela internet se tornou o hábito mais popular este ano. A tecnologia que já vinha sendo utilizada ganhou um impulso, né, por causa da pandemia. Tendência que deve permanecer, viu, mesmo quando vencermos a doença. Dona Leila, uma vez por semana, faz um ritual que é bem familiar para todo mundo que toma conta de casa. Quando você vê alguém começando a abrir porta de armário, de geladeira e dando aquela analisada, pode apostar que está se preparando para ir ao mercado. E ir ao mercado era uma coisa que a dona Leila adorava fazer. É muito automático, né, porque quando a gente pega essa tuba, eu vou de chinela havaiana, eu vou de short, do jeito que eu estou, eu quero ir no mercado, eu amo ir no mercado. Mas esse trabalho todo, de fazer lista de cabeça e se preparar para sair de casa, deu uma brecada. Agora, as compras de itens básicos é feita pela internet. Mas essa mudança de hábito só aconteceu porque com a pandemia, dona Leila ficou preocupada e não quis sair de casa. Relutou foi muito para começar a usar a nova tecnologia. Mas agora, só tem elogios para o jeito novo de fazer compra. Você não sai de casa, você não tem desgaste de trânsito, de carro. Eles entregam aqui, você passa cartão, você vai pagar com o dinheiro da forma que você quer, com todos os cuidados. Tudo vem na caixa, embaladinho. A parte fria vem tudo em bolsas térmicas, os meninos vêm todos de máscara. É um novo mundo. Fazer compras de supermercados pela internet se tornou popular este ano. E quem afirma é um estudo elaborado pela empresa Ticket, que ao entrevistar 12 mil usuários do Ticket Alimentação, descobriu que mais da metade passou a comprar nos mercados pelos canais digitais. Para o gerente desta rede de supermercados em Birigui, a adoção de novas estratégias de venda foi impulsionada pela pandemia. Em maio, fizeram a implantação do sistema. Depois de alguns ajustes, o resultado. Por dia, centenas dessas caixas e sacolas saem com produtos especialmente selecionados. A gente tem as pessoas que fazem a separação. Isso tudo com horários, tá? Tem o horário que a gente recebe pedido, horário da separação, horário para entrega. E tem a retirada também. O cliente pode fazer a compra, né? E ele tem um horário específico para fazer a retirada. Ainda segundo a pesquisa, 52% dos clientes garantem que vão continuar comprando em supermercados pela internet. E o resultado da projeção já é sentido no aumento dos pagamentos, que cresceu 44%. Eu tenho certeza que vai permanecer. Assim, pelo nosso tempo de trabalho no ramo, atividade, até nos surpreendeu e vem crescendo. E, assim, pessoas que não compravam e passaram a comprar, realmente estão elogiando muito e estão gostando. Bom, para a dona Leila, a notícia é muito boa. Indo ao mercado sem sair de casa, agora tem mais tempo para outras coisas.